Primeiramente que todos sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal. E no vídeo de hoje eu quero estar trazendo um vlog para vocês, que vocês tanto gostam do vlog. Eu quero estar trazendo um pouco do meu dia. Hoje é domingo, dia 10, 10 de janeiro. E eu quero estar trazendo vocês junto comigo e a minha esposa, que nós vamos estar fazendo uma pequena viagem. Nós vamos para West Palm Beach, que é aqui sul-southeast, aqui de Orlando. Para quem não sabe, eu moro em Orlando. E nós vamos lá porque, para variar, nós ainda estamos mobiliando a casa. Então nós precisamos de mais sofá para outros ambientes. Não resolvemos ainda a cadeira de jantar, então temos que resolver a cadeira de jantar e etc. Bastante coisa, mas o mais importante é que eu quero trazer vocês comigo, que nós vamos estar indo com o Porsche 718 Cayman S. E eu quero trazer vocês simplesmente na viagem, na questão do carro e um pouco do dia que vai ser hoje. E eu espero que eu consiga trazer alguns carros que eu pegue lá. O West Palm Beach tem bastante carro legal. Então, aliás, o sul da Flórida todo tem muito carro legal. Aqui em Orlando nós temos, mas não se compara com o sul da Flórida. A quantidade lá é bem maior. Então, eu quero estar trazendo essa experiência com vocês e um pouco de como o carro vai reagir na viagem, etc. Que eu espero que vocês gostem. E desde já, não se esqueça de deixar o like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal, caso você esteja gostando do conteúdo. E desde já, o meu muito obrigado à força a todos. Então, vamos começar com o vídeo. Eu tenho que ver se a minha esposa já está pronta, que eu estava aqui na garagem só, basicamente, olhando os carros, que é algo que eu faço com uma certa frequência, caso eu tenha tempo. E, como vocês podem ver, a MC está até aqui no elevador. Coloquei ela no elevador. O 718 está lá fora. Então, deixa eu ver se, por acaso, a minha esposa já está pronta. E eu volto com vocês quando eu estiver no carro, indo para lá. E agora, para nós não perdermos o hábito, né, que minha esposa gosta muito sempre. Aliás, eu ia falar sempre viajando, mas, na verdade, é todo santo dia, duas vezes por dia. Ela gosta sempre de pegar um café no Starbucks, então nós vamos dar uma parada. Tem o Starbucks bem aqui do lado de casa, né. Então, vamos pegar um café. Então, aqui, chegando no Starbucks, fazer a volta ali. Tem até o rapaz... Ah, não, tem a primeira vaga aqui. Show! Melhor que isso, só dois dias. Lindo! Perfeito! Mais próximo que isso, não tem como. Ela já pediu e agora é só aguardar, né. Enquanto eu aguardo, eu vou colocar aqui... Deixa eu ver se... Eu acho que não pego o volante. Ah, não, vou colocar vocês no volante mesmo. Ah, ficou show. Pra cair é um, dois, mas... Vamos lá. Quero colocar no GPS aqui, né, pra onde que nós estamos indo. Então, a loja que nós vamos é Restoration Hardware. Nós temos uma até aqui em Orlando, eu acho que eu já comentei isso com vocês. Só que ela é muito pequena, eu não gosto muito dela, não. Essa de West Palm Beach, eu vou tentar gravar pra vocês. Essa realmente é gigantesca, tem muita coisa. Então, é uma loja muito boa aqui. Já achou Restoration Hardware, West Palm Beach. Aí, aqui, como mostrar pra vocês, olha. Então, 2 horas e 21, né, que tá mostrando. Então, 167 milhas, né. Então, não é muito próximo não, mas é uma boa viagem gostosa. Dia de domingo, o dia tá lindo, olha. Olha como vocês podem ver. Perfeito. Então, nada melhor do que tirar o carro da garagem, usar o carro como se deve, né. Então, tá dizendo a previsão, se nós sairmos exatamente nesse momento, tá dizendo que nós chegamos 1h44 da tarde, já na hora do almoço. Então, talvez nós procuremos alguma coisa por lá, né, pra poder almoçar. Então, pegar o café agora e eu volto com vocês. Então, galera, agora já tô na estrada, na verdade, já saí de Orlando. Devem ter quase 30 minutos, né, mas eu acabei ficando numa ligação mais tempo do que o previsto. Mas o café já tá aqui, na verdade, já quase acabou, né. E estamos já no Turn Park, né. E tá dizendo que eu vou chegar lá um pouco antes das duas, né. E faltam 120, não. Faltam 141 milhas. Então, se tiver algo interessante na estrada, eu volto com vocês. Coincidência. Olha quem encontramos aqui, ó. Um outro 718. Só que esse aqui é um GTS. Que legal, todo com... Bem legal. Mas é uma menina. E esse é de pista mesmo, sabe. Ela tá todo preparado. Botou roll cage. Colocou banco concha. Então, tá bem mais baixo. Ficou bem legal, cara. Bem legal mesmo. Muito show. E uma menina dirigindo, que é super raro, né. Então, bem legal de se ver. Então, galera. Agora eu vou parar, né. Só simplesmente uma parada. Já estamos na estrada há um tempinho, né. Damos 80 milhas, né. Que eu até receitei o computador de viagem, né. Aqui, que é a parada do meio da Turnpike, né. Pra quem não conhece. E simplesmente uma parada pra ir no banheiro e etc. Esticar a perna rapidinho. E... E é isso. Parar o carro aqui. Então, galera. Entrando aqui, ó. Pra vocês terem noção. Como é que funciona uma parada de estrada aqui, né. Essa parada de estrada é um pouco melhor do que as outras. Porque aqui na Turnpike é uma... É uma via que ela é toda paga. Então, ela acaba sendo bem cuidada. Aqui nós temos alguns... Tem até um mercadinho aqui. Tem um lugar de café. Outras coisas pra comer. Então, é... É bem interessante, né. E ao longo da via, né. O banheiro masculino é ali. Feminino, à direita. E ao longo da via, Nós temos várias paradas dessa, né. E elas estão mais bonitas ainda que elas recentemente foram renovadas, né. Então, você vê que tá tudo de vidro. Então, é bem legal. Simplesmente ligando a câmera só pra... Só pra mostrar pra você. Mas mais como uma curiosidade. E agora uma parte sempre legal na entrada da Freeway. Dá pra dar uma acelerada boa. GPS nos ajudando, ó. Turnpike fechou completamente, ó. Então, nós conseguimos... Pua! Muita sorte, né. Eu sempre coloco no celular também, né. Só pra evitar. Eu coloquei no carro, né. Então, agora faltam só 18 milhas pra chegar. Mas eu sempre coloco no celular também. Porque ele acaba funcionando melhor pro trânsito, né. E... Ali, tudo, 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 tudo parado. E daí ele me avisou que tinha tido um acidente e realmente fechou completamente a Turnpike, né. E por sorte, nós conseguimos... Porque a Turnpike fica muito tempo sem saída, né. E por sorte, nós conseguimos sair um pouquinho antes dela... Do todo o trânsito, né. Do engarrafamento da Turnpike. Aí agora nós estamos na 95. Aí bem mais tranquilo. Apesar de sempre saber o caminho, eu gosto sempre de colocar o GPS pra... Quando é mais longe, né. Porque salva sempre um bom tempo. O GPS é difícil. Só pra vocês terem noção. Aqui eu chego em coisa de 15 minutos, né. 15, 17 minutos eu chego agora. Ali o GPS tá jogando pra... Duas horas e pouco, sabe. Vocês conseguem ver, ó. Nós estamos paralelo a ela. Porque aqui, a 95, tá justamente paralelo a Turnpike, ó. Vocês veem como não anda nada, nada, nada. Então, espero que todos estejam bem, né. Porque infelizmente, por um acidente ter fechado a Turnpike toda, Muitas das vezes é um acidente muito sério. Então, espero que... Espero que todos os envolvidos estejam bem. Então, galera. Agora acabamos trocando os planos. Temos até uma SVR aqui na frente, ó. Uma cor bem diferente, esse verde. Então, uma cor especial, né. E acabamos trocando um pouco o plano. Aqui temos uma marina com os barcos bem legais. Acabamos trocando os planos porque... Estamos com fome, né. Já são quase duas da tarde, né. Então, vamos comer alguma coisa, né. Então, aqui tem um restaurante muito bom, né. De carne que se chama Flagler Steakhouse, né. Que é um... Opa. Teve... Acho que teve acidente alguma coisa aqui. Então... Vamos... Vamos almoçar, né. E depois, em seguida, logo nós vamos lá pra... Mas olha que bonito aqui, né. E logo em seguida nós vamos lá na loja. E dependendo se der pra gravar lá no restaurante, né. Eu mostro, né. Estamos bem pertinho, né. O restaurante é logo aqui na frente, meia milha. Mas olha como... Como Palm Beach, né. Super bonito. Bem legal. Bem legal mesmo. Então, galera. Chegando aqui, ó. Já temos um Rolls Royce. Então, galera. Aqui é super legal, né. Que é um campo de golfe. Ali você tem a loja pra jogar golfe. Eu já joguei golfe aqui. Então, é. Lugar bem legal. E aqui que nós temos a... O restaurante, ó. Então, galera. Aqui é o restaurante, olha. Olha como é super bonito, ó. E o mais legal, ó. Que você tem a visão pro campo de golfe. Hoje não tá... Tá até fresquinho. Eu, particularmente, acabo preferindo comer aqui dentro. Porque eu sinto muito calor. Apesar de tá fresquinho, eu acabo ficando. Então, vamos escolher, né. E vamos lá. Então, galera. Acabou de chegar aqui. Eu, na verdade, como eu tô tentando reduzir as calorias, né. Eu não vou comer o pão, né. O pão veio já até separado do que eu pedi. A batata e o onion rings também ficavam. Vou ficar só na carne mesmo. Minha esposa pediu um ribeye, né. Com aspargos. Então, vamos comer agora e bom apetite. Então, galera. Acabamos de comer. O carro vindo sempre. Um prazer olhar pro carro. Então, vamos lá pegar o dinheiro pro rapaz. Agora, finalmente, vamos lá pra loja de imóvel. Tirar essa máscara aqui dentro do carro, que é bem desconfortável. Então, vamos lá. Então, galera. A SVR que tava na minha frente, ela acabou vindo pra cá também. Temos uma benteiga. E o Dom ainda tá aqui. Então. Agora, eu volto com vocês quando tiver ela chegando lá na loja. Acabei voltando com vocês um pouco antes, olha. Porque olha como as palmeiras aqui são lindas, sabe. Essa rua é super bonita. E ali atrás ficou até uma rua que tem várias lojas, sabe. E é um local muito, muito legal, agradável, né. Tem umas casas fenomenais também. Então, uma área muito, muito agradável mesmo. Não muito longe daqui, quem tem uma casa que hoje em dia é hotel, né. Que ele usa até de hotel e club. É o presidente aqui dos Estados Unidos. Uma alpina. B7. Legal. Então, é o presidente dos Estados Unidos, né. O Trump. Que tá saindo, né. Mas ele ainda está no poder. Então, agora eu vou tentar voltar assim que estiver chegando na loja. Eu quero até começar a gravar um pouco antes pra vocês. Porque eu gosto bastante de casa, de tudo que é imóvel, né. Que eu acho me intriga bastante. E a construção dessa loja é fenomenal, sabe. Eles estão bem na entrada ali de West Palm Beach. Então, é magnífico mesmo. Um projeto meio faraônico. Então, galera. Aqui que é a loja, né. Aqui à esquerda. Não sei se vocês conseguem ver. Mas essa aqui é a loja de móveis, né. É uma loja muito boa. Assim, particularmente, eu gosto bastante dos móveis. Não é muito barata. Eu acho muitos dos móveis meio salgados. Mas é algo que nós gostamos. Mas olha o tamanho do prédio, sabe. Então, é bem legal. Eu tenho que fazer a volta ali na frente. Porque a entrada aí também. Aqui é uma coisa que eu não sou muito fã. Mas, infelizmente, aqui no sul da Flórida tem que ser feita, né. Deixar o carro no valet, né. Então, é algo que me dói bastante. Mas aqui no sul da Flórida, a maioria, sabe. Naquele restaurante que eu acabei de ir. Se eu não deixo no valet, eu não tenho onde eu parar, sabe. Não tem nada perto. E não tem opção de você mesmo parar o carro. Então, infelizmente, é algo que faz parte. E como esse carro aqui recebe bom uso. E já foi, já tem um histórico não dos melhores, né. Eu acabo abrindo um pouco, um pouco a mão disso. Porque com certos carros, por exemplo, a 458. E eu não deixo nem por... Eu não sei nem explicar com o que. Mas eu não vou no lugar. Se só tem valet. Então, assim, é algo que eu sou meio chato, né. Aliás, eu sou bem chato. Mas, infelizmente, nós não sabemos, né. Às vezes, as pessoas acabam não zelando, né. Da forma que deveriam. Não estou falando mal de forma nenhuma de valet. Eu imagino que tenho muitos... Uma aqui, a 70 lá embaixo. Imagino que tenho muitos valets bons. Mas, infelizmente, eu já encontrei alguns muito ruins. E isso acaba me deixando bem com o pé atrás. Para deixar o carro na mão, né. Mas, faz parte. Então, vamos lá. Olha a entrada. Imagino que aqui deva ter bastante carro legal. Porque sempre o valet aqui tem... Os carros legais. Mas, vamos lá. Então, galera. Aqui é a entrada da loja. Então, vou dar uma olhada. E se der para gravar alguma coisa para vocês, eu gravo. Mas, eu quero realmente tentar sentar aí alguns sofás e algumas cadeiras. Que, como eu acho que eu já falei, eu gosto que seja confortável, né. Então, galera. Isso daqui é lá para o sofá, para a sala formal, né. Nós estávamos pensando em colocar... Não é exatamente esse. Que eles não têm aqui exatamente o que eu estou buscando, né. Mas, seria meio esse formato. Só que com linha mais retas, né. Não curvado. E com esse pé aqui, ó. Que é o Brushed Nickel. Que é um metal que eu acho que fica bem bonito. Eles têm a opção também de colocar o cromado. Mas, particularmente, eu acho que assim vai ficar mais bonito. Mas, basicamente isso. Aí, também vão ter duas poltronas que eles não estão aqui. Mas, fazendo meio que combinando com o estilo do sofá. E, do outro lado, estou pensando em botar uma cadeira completamente diferente, né. Que é a Inns. Que eu, particularmente, gosto muito. Eu acho muito confortável. E, eu acho que o design dela é antigo. Mas, ele... Mas, ela continua atual sempre. Então, é... Não é exatamente isso. Mas, é basicamente o que eu estava querendo mais entender. É a profundidade. Porque, eles têm três opções de profundidade, né. E, eu acho que o sofá vai ser o mais profundo. E, as cadeiras, não. As cadeiras vão ser a profundidade média, né. Que, a intenção é ficar confortável, né. Olha aqui. Como é. Bonita a visão, sabe. E, o legal é que, lá para o outro lado, nós temos a Lamborghini e a Ferrari. Mas, infelizmente, hoje é domingo. E, está fechado. Então, gostaria muito de ir. Mas, infelizmente, não vou conseguir. Então, é isso. Só quis compartilhar um pouco com vocês aqui. Então, galera. Foi isso. Estamos agora saindo já da loja... Da loja de imóveis, né. Não sei se vocês conseguem ver ela lá atrás. Talvez consiga. Mas, foi isso para o vídeo de hoje, né. Eu espero que vocês tenham gostado do vlog, né. Um vídeo um pouco diferente. Tem conteúdo de carro, mas não somente carro. E, basicamente, isso para o vídeo de hoje. Meu grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. E, novamente, obrigado a todos pelo tremendo suporte, né. Então, grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.